Quero ser sua voz Que anda calada, que cansou de promessa e quer atenção Solidberg do Rio, a voz e a cara de um rio diferente Que diz o que pensa e que fala o que sente E que nada no mundo vai poder calar Solidberg do Rio, que nasceu na Paraíba Que ama, que sonha e que briga pro sonho de todos se realizar Solidberg do Rio, que nasceu na Paraíba Que ama, que sonha e que briga pro sonho de todos se realizar Eu sou Lindbergh e quero ser seu senador O Rio é minha casa e eu quero te dar essa prova de amor Eu sou Lindbergh e quero ser seu senador O Rio é minha casa e eu quero te dar essa prova de amor Essa prova de amor O Rio é minha casa e eu quero te dar essa prova de amor O Rio é minha casa e eu quero te dar essa prova de amor O Rio é minha casa e eu quero te dar essa prova de amor